Carinha, como é que você está? Agora que abandonou o futebol, tenho que me pagar alguns jantares e almoços pelos gols que eu lhe dei. Assim que fica pendente uma série de almoços e jantares que tenho que pagar. Eu nem vou dizer quem me deu, mas bom, eu fico com esse dia na minha memória. Você foi para a Holanda, enalteceu o nome do Brasil, você foi para a Espanha, enalteceu o nome do Brasil, eu vou para a Itália, enalteceu o nome do Brasil, você voltou, você ressuscitou o campeonato brasileiro, você ressuscitou o Corinthians, você foi o campeão do Corinthians, nós, todos os brasileiros, a gente tem que agradecer o que você fez pelo futebol e o que você fez pelo Brasil. Eu espero que venha a sua vida agora, na sua vida fora do futebol. Muita assistência, muita assistência de gol. O Messi esteve aqui realmente no ano passado e jogamos a uma partida de ping-pong. E vou te falar, ele é melhor no ping-pong do que com a bola no pé. A oportunidade de conhecê-lo quando ele chegou em Madrid. No mesmo dia que ele chegou, me liga um amigo pedindo se eu podia ajudar ele, porque ele tinha um sobrinho que estava com leucemia, em fase terminal, e me pediu para ver se eu podia fazer alguma coisa, para ver se ele podia conhecer o Ronaldo. Amanhã, a única condição que eu boto é que ninguém na imprensa pode saber. O Ronaldo abraçou ele, começou a conversar com ele, e foi super bonito. O Ronaldo explicou que ele tem que ser forte, que ele tinha que lutar, que ele tinha que acabar lutando o Davi, sorrindo, inclusive jogando bola, que nem seu maior ídolo. Essa foi o tipo de experiência que você não vai esquecer jamais, especialmente você com quatro filhos.